António Guterres destacou o potencial da inteligência artificial, o 5G, e da chamada Internet das Coisas, que pretende ligar vários itens usados no dia a dia, como carros, eletrodomésticos, a rede mundial de computadores. O chefe da ONU lembrou a transformação que as tecnologias e a Internet causaram no compartilhamento de informações nas indústrias, na saúde e no desenvolvimento. Ele abriu o encontro ao lado da chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel. Outros temas são as ameaças à Internet, aos direitos à informação, comunicação e o futuro da rede. Da ONU News em Nova Iorque, Monica Grayley.